5 maneiras de como não terminar com a sua namorada 1. Não seja sincero Olha amor, não é você, sou eu, sou eu que não gosto de mulher gorda 2. Pelo rádio E agora o recadinho da paixão O recadinho de hoje foi mandado pelo nosso ouvinte Roberto Farias Para sua namorada, Michele dos Santos Michele, eu sei de tudo sua puta trepadeira Vou jogar as suas fotos peladas no Facebook Espero que você morra, está tudo acabado entre nós Agora fique com o Starts of Heart, Lovecrafting e nada assim que de abelha MP3 Daqui a pouco voltamos Ei, esse aí não é seu namorado? 3. Não fale dos defeitos Amor Tem uma coisa que está me incomodando muito em você Seu pênis 4. Não fale em dinheiro Olha só amor, eu fiz umas contas aqui E eu cheguei à conclusão que prostituta sai bem mais barato 5. Não termine por redes sociais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.